Então Atenção, olha o gol GOOOOOOOL Pegou bem na bola Ela morre no fundo do gol Que trivela maravilhosa É o tipo de cobrança que confunde o goleiro Porque a trajetória da bola é meio imprevisível E como ela passa da barreira com velocidade Qualquer hesitação é suficiente pra ela entrar Obrigada Obrigado.